Com relação ao Corinthians e a relação que nós temos com o Corinthians, de fato a Caixa foi responsável pela construção da Arena Corinthians, existe um valor estabelecido hoje em saldo devedor daquele bem construído, bem econômico, muito bem construído, muito bem localizado lá em Itaquera e nós estamos iniciando ou retomando um processo de negociação com o Corinthians, no sentido de que a gente encontre mecanismo de liberar o estádio do ponto de vista da sua garantia, desde que a dívida seja quitada com a Caixa. Mas nós temos algumas premissas e alguns modelos de negócio estabelecidos que o Corinthians está avaliando, da mesma forma que a gente aguarda que o Corinthians também traga algum modelo de negócio para discutir com a Caixa. Na realidade o Corinthians não apresentou concretamente uma proposta, nós temos uma fase de diálogo com eles, no sentido de encontrar o melhor termo de quitação dessa dívida. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.